Que é o vereador Epabinondas Portugal de Itajimirim, Minha Baiana Falar que pra mim é uma satisfação imensa novamente ser reconduzido ao cargo de vereador Segundo mandato, segunda vez vereador mais votado do município Convido o vereador Epabinondas Portugal dos Reis Neto Para assumir interinamente a presidência da vez da diretora Novamente começando aqui mais um mandato eletivo, com cargo de vereador para 4 anos Pelas na Itajimirim, especialmente pelo meu distrito de União Baiana, por toda a zona rural Reafirmar aqui o meu compromisso com as pessoas, o meu compromisso com o povo Que é estar sempre empenhado, buscando melhorias, buscando solucionar problemas para os munícipes Buscando sanar as dificuldades, eu milito aí bastante na área da saúde, na área do social Milito bastante também no setor de agricultura, no meio rural, área previdenciária Mas a gente busca estar empenhado em tudo, o que diz respeito ao município Tive aí, nos últimos 4 anos, o meu primeiro mandato de vereador E entre erros e aceitos, o objetivo sempre foi proporcionar o melhor para as pessoas Creio muito que consegui dar minha passada de contribuição, afinal de contas, fui reconduzido ao cargo Tive 300 votos, sendo o vereador mais alto do município Então, isso não deveria ter sido refletido do meu trabalho durante o primeiro mandato E nesse segundo agora, é mais ainda, né? O foco é maior, a responsabilidade é maior, a experiência é maior Então, a gente vai sempre buscar o bem para as pessoas Estou aí à disposição do presidente da Câmara, à disposição dos meus colegas vereadores À disposição do prefeito, dos secretários, do jurídico Para poder participar das suas decisões Seja ouvindo, seja sugerindo, seja opinando, dialogando de forma comum Eu acho que esse é o X da questão, né? Inserir as pessoas Importante deixar claro a satisfação, a alegria que eu estou nesse momento Por mais uma vez estar aqui, afinal de contas, é o meu segundo mandato Cada mandato é uma luta, cada mandato é uma história E você ganhar uma vez já é difícil, então ganhar duas vezes é uma felicidade maior A gente tem um trabalho forte com o distrito A gente tem um trabalho com a associação A gente tem um trabalho com o pessoal do meio rural Com o pessoal que mora um pouco mais distante Tanto lá no distrito de União Baiana, quanto na zona rural Que a gente busca dar uma assistência E a ideia é que o mandato esteja realmente à disposição dessas pessoas De todas, de modo geral Mas em especial, onde as pessoas apoiaram a gente através do voto Onde as pessoas oportunizaram para que a gente estivesse aqui Representando o município de modo geral Eu estou confiante que será quatro anos de conquistas Será quatro anos de coisas importantes A gente não para de ser um momento bom Estamos em estado de calamidade de saúde pública No mundo, no país, no município não é diferente Temos um distrito que está bem danificado Devido às fortes chuvas de alguns meses atrás Então temos muito trabalho a fazer Mas temos muita disposição Temos muita vontade E eu acredito que essa vontade não é só minha Espero que seja de todos E a gente vai buscar, se Deus quiser O melhor vai estar de um menino Música Em tal e geramente nesse esplêndio A noção do mar e a luz do céu profundo Fundo, Brasil, Florão da América Iluminar o sol e o novo mundo Do que a terra, mais da vida Que os meus olhos e os meus campos têm mais flores Nossos vozes têm mais vida Nossa vida nunca sejam mais amores Ó pátria, abaste, ó validade, salve, salve Brasil de amor eterno seja sempre Pinto, como lábaro, cintas e selado E te correr de louco deus adoro Caso o futuro e glória do passado Mas se a desdia, a justiça chamba forte Verás que o filho teu com a nuvem Aplausos